Música Abre o céu, rasgam-se estrelas O Senhor vindo está pra me ajudar Tudo em mim, vontade de fazer Força e coragem pra tudo realizar Toma-me, ó Pai Haga teu serviço Sendo um exemplo Sendo uma luz Brilhem sem glória Dá-me Tua força Mostra Tua glória Mostra Teu amor Mostra Teu amor Hoje caem Hoje caem Lágrimas sentidas O Senhor Vindo está Pra me consolar Põe em mim Vontade de viver Quero ter certeza Pra tudo realizar Toma-me, ó Pai Para teu serviço Sendo um exemplo Sendo uma luz Brilhem sem glória Dá-me Tua força Mostra Tua glória Mostra Teu amor Mostra Teu amor Mostra Teu amor Calma-me, ó Pai Calma-me, ó Pai Calma-me, ó Pai Guarda-te o serviço Sendo um exemplo Sendo um exemplo Sendo uma luz Sendo uma luz Brilhem sem glória Sendo uma luz Brilhem sem glória Dá-me Tua força Mostra Tua glória Mostra A Tua glória Mostra Teu amor Mostra Teu amor Mostra Teu amor Mostra Tua paz O que é isso?